Muito bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo, num formato um pouquinho diferente do que eu costumo trazer aqui no canal. Na verdade, esse formato eu costumo trazer no meu canal pessoal, se você não me conhece, eu tenho sim um canal pessoal, que é um conteúdo um pouco diferente, o link tá na descrição. Outra coisa que tá na descrição é o link do Plano Vitalício, se você não sabe, tá rolando uma super promoção, um super desconto, você leva o Plano Vitalício, todos os cursos do Dunk Code, o Dunk Club, enfim, você vai aprender programação E, programação de jogos, programação blockchain, cara, tem curso de tudo que você pode imaginar, o link tá na descrição, eu recomendo fortemente você aproveitar, porque essa promoção tá chegando ao fim. O valor original é R$1.297, a gente tá oferecendo por R$597, garantia e vários bônus, links na descrição. No vídeo de hoje eu vou te dizer como que eu ganho dinheiro com a minha própria criptomoeda, ou melhor, com várias criptomoedas que eu desenvolvi, tá? E, nesse vídeo aqui, eu já vou adiantar o seguinte, sim, eu sou programador blockchain, eu acho que a maior parte aqui que tá no canal sabe disso, e se você não sabe, sim, eu sou, eu sou CEO do Dunk Finance, eu sou o criador das aplicações que envolvem o Dunk Finance, inclusive, se você não investe no Dunk Finance, pelo amor de Deus, tem pool, que tá rendendo 238% ao ano em dólar, 234% ou 238%, o contrato se ajusta automaticamente, enfim, e a gente tem várias criptomoedas, não é só uma. Mas, nesse vídeo em específico, eu vou te falar como que você pode ganhar dinheiro com uma criptomoeda, pode ser até um meme criptomoeda. Como? Como que as pessoas ganham dinheiro com criptomoeda? Isso é uma pergunta que muitas pessoas, principalmente pessoas íntimas, perguntam pra mim. Sabe aquele jantares de família, ou jantares de família, que daí vai amigos e aí pergunta, ah, que negócio que você tem? Daí eu falo, Dunk Code e tal, a maior parte conhece, ah, eu comecei um negócio de criptomoeda. Mas como que você ganha dinheiro com a sua criptomoeda? Cara, muita gente me pergunta isso, e é uma pergunta realmente complexa. Como que eu ganho dinheiro com a minha própria criptomoeda? Nesse vídeo eu vou te explicar. Mas, se você não é inscrito no canal, se inscreve e deixa o like, porque aqui é conteúdo diário de tudo que você pode imaginar de tecnologia do melhor. É tutorial, é bate-papo, é isso que eu tô fazendo aqui, vídeo descontraído, tem de tudo. Então, seu like, sua inscrição é uma coisa simples pra você fazer, mas me ajuda e ajuda a divulgar o vídeo pra mais pessoas, mas principalmente pra eu ver o seu engajamento, tamo junto, é nóis. Muito bem, primeiro você tem que entender que o processo pra criar uma criptomoeda, ele não é tão simples, senão estaria todo mundo aí criando criptomoeda. Então, sim, tem um pouco de código pra criar criptomoeda. Mas eu já adianto que esse código pra você criar a sua própria criptomoeda, e olha só, fica até o final do vídeo que vai ter uma surpresa aí que você mal pode esperar, tá? Mas, enfim, deixa eu continuar. O código pra criar a criptomoeda, ela é igual pra todas, tá? Então, assim, existe a criptomoeda padrão da blockchain e existem os tokens, tá? Os tokens são as criptomoedas que são criadas em cima da blockchain. Então, por exemplo, hoje eu tenho o Dunk Token, tá? Eu vou usar o Dunk Token, eu sei que tem outros, né, quem tá no Dunk Finance sabe, mas eu vou usar o Dunk Token como exemplo. E aí eu lancei o Dunk Token na Binance Blockchain, mas eu lancei o Dunk Token também na Polygon Blockchain. Show? É o mesmo código. Simples, código seguro, é um código auditado, mas é o mesmo código e é um código de poucas linhas porque é um código padrão, tá? É basicamente o mesmo código que foi usado pra criar a moeda do dólar, o BUSD é o mesmo código que eu usei pra criar o Dunk Token. Por que é o mesmo código? Porque é o código pra criar token ERC20, tá? ERC20 ou ERC21? Tô viajando, é ERC21, se eu não me engano, é NFT, mas enfim. É um código simples, padrão, que são funções pra mintar novos tokens, pra transferir token, ok? Quem é da área de programação blockchain sabe o que eu tô dizendo. Então, o primeiro passo que você precisa criar o seu token. Agora, como ganhar dinheiro com a sua criptomoeda? Então, olha só, hoje tem algumas forças que você pode ganhar dinheiro. Então, vamos pegar um exemplo aqui que eu poderia ganhar dinheiro com uma criptomoeda. Vamos supor que eu criei um vídeo dizendo que eu criei um meme token. Spoiler alert de um vídeo aí que talvez saia no canal. Criei um meme token. E eu criei um meme token e criei aí um supply de 100 mil desse meu meme token aí. E eu coloquei que ele vale 0.0001 cent, por exemplo. Coloquei pra vender. Criei a liquidação do token, o que é muito importante também. E aí, as pessoas começaram a comprar, 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 comprar. Até que esvaziou a liquidação. Já não tenho mais nada do token que eu coloquei pra liquidação. Eu peguei o meu lucro. Afinal, eu que criei a criptomoeda, eu que fiz a divulgação dela. Pronto, peguei meu lucro. Esse é o modelo de negócio. Com o Dunk Token, como é que eu ganho dinheiro? Bom, o Dunk Token é um caso interessante. Por quê? Porque eu poderia fazer muito mais dinheiro, só que eu não faço. Porque a proposta é diferente da empresa, enfim, é uma coisa a longo prazo. Mas assim, o Dunk Token, por exemplo, a minha carteira é desbloqueada. Ou seja, a minha carteira, como desenvolvedor, eu tenho acesso a todos os Dunk Tokens que foram mintados. Ou seja, eu tenho 1 bilhão de Dunk Tokens. Menos, né? Porque já foram colocados pra venda vários e tal. Mas, enfim, eu tenho a carteira desbloqueada. Então, se eu quiser agora, eu posso pegar esses Dunk Tokens e começar a vender um monte, um monte, um monte, um monte. Coisa que eu não vou fazer, porque é uma responsabilidade muito grande. Mas, assim, o que eu tô querendo dizer é que quando você é o criador da sua própria criptomoeda, você tem a participação nela. E essa sua participação pode ser desde a liquidação que você cria, ok? Liquidação é quando você vai criar, quanto que a sua moeda vai valer. E aí você utiliza as DEX, que hoje a mais conhecida é a Uniswap, a PancakeSwap, dentre outras aí que existem. E aí a sua participação da criptomoeda em si, beleza? E aí tem duas formas de você ganhar dinheiro. A tradicional, que é na liquidação, que basicamente hoje na PancakeSwap, a cada trade da sua criptomoeda, ou qualquer liquidação que você tenha ali, qualquer liquidação que você cria, você ganha 0,17% a cada trade realizado. Ah, mas é muito pouco, mas imagina se você colocar muito volume. Então você vai estar ganhando, negociando a sua própria criptomoeda. Isso é muito interessante, porque na verdade você já vai estar ganhando sem estar abrindo mão da sua criptomoeda. E a segunda parte, é claro, é você, por exemplo, ter uma carteira desbloqueada, como a minha, ou ter uma carteira bloqueada por um certo período de tempo, e depois de um certo tempo você pode começar a vender os seus tokens, conforme dá alta, conforme dá baixa, ou Dunk Token ali, às vezes dá alta, às vezes dá baixa. Eu posso vender eles a hora que eu quero. Obviamente que eu não faço isso, porque não é como se eu estivesse precisando, mas enfim. Então assim, é claro que isso não é uma coisa para qualquer um, se não estaria, acho que todo mundo criando criptomoeda e fazendo jogos NFT, porque assim, tem uma coisa que é criar a criptomoeda, a outra coisa é a divulgação da criptomoeda, a outra coisa é a confiança. Tendo atingido todos esses patamares, sim, você pode fazer muito dinheiro com a sua própria criptomoeda, mas eu já adianto aqui que é um mundo, vamos dizer assim, meio selvagem, eu falo por experiência própria, porque sendo CEO do Dunk Finance e programador de todas as aplicações, o que é muita responsabilidade, tem que realmente saber o que está fazendo. E ganhar dinheiro com criptomoeda não é a única forma, eu posso trazer mais vídeos aqui no canal, enfim, já trouxe tutoriais do blockchain, tem tutoriais do blockchain aqui no canal, caso você esteja interessado, obviamente que nos cursos do Plano Vitalista são mais aprofundados, a gente cria aplicações completas aqui no tutorial, aqui no canal é só para te dar um gostinho, mas enfim. Então é assim que você ganha dinheiro com a sua criptomoeda e é assim que você pode realmente fazer milhões, porque milhões, e eu falo isso assim de uma forma bem tranquila do que se eu falasse assim, começa a programar e você vai ficar milionário. A gente sabe que programação dá para ficar milionário, eu me considero um case, porque antes de eu lançar a plataforma da Encode eu já tinha feito um milhão de reais com programação, vendendo sites e sistemas, pois é, antes dos 24 anos, hoje eu tenho 29, mas enfim. Mas com criptomoeda a história é diferente porque tudo acontece muito mais rápido, então por exemplo assim, se você construiu uma audiência certa num período de tempo certo e lançou a criptomoeda certinha, cara, é muito rápido como acontece as coisas, sabe? Um exemplo é a nossa pool de BUSD que já tem quase 100 mil dólares, na verdade já tem mais, porque tem a nossa taxa de administração, que já vai bater mais de um milhão de reais sob a nossa gestão nessa pool, dentre várias outras que a gente tem no site. Enfim, tudo que a gente lançou no Dunk Finance em três meses a gente já bateu mais de um milhão de reais somados, a gente colocou ali, a gente fez o cálculo de todas as nossas criptomoedas que já foram negociadas, tudo que já foi de transação envolvendo o Dunk Finance que a gente tem já passou mais de um milhão de reais. Então assim, isso a gente começou divulgando aos poucos ali nos meus stories de brincadeira, agora realmente que a gente está começando a ficar mais sério, sempre foi sério, mas agora a gente está começando a divulgar mais. Só que eu pego assim como exemplo, se eu fizer um vídeo dizendo, eu criei um meme token, vamos supor que eu lance um vídeo assim e eu coloque o token para venda, como eu tenho audiência e o pessoal sabe que o meu token que eu criei ele é seguro, não tem vulnerabilidade no contrato do token, ele vai estar disponível realmente para venda ali, enfim. Enfim, eu sei que eu vou fazer dinheiro com isso e as pessoas vão fazer dinheiro com isso também. Como que as pessoas vão fazer dinheiro com isso? Comprando e vendendo, comprando e vendendo, aquele negócio, os mãos de alface que a gente brinca, compra, vende, compra, vende, compra, vende. Mas é assim que funciona esse mercado. E o dono da criptomoeda, ele na verdade é o que tem o poder sobre fazer esse negócio acontecer. É claro que chega um momento que a comunidade é muito mais forte do que isso, mas quando você realmente entende como que funciona o negócio por trás da tecnologia e de como funcionar a audiência, você realmente pode ir muito longe e ajudar as pessoas também. Você pode ajudar as pessoas financeiramente. Como assim ajudar as pessoas financeiramente? Você pode ajudar elas a ganharem mais dinheiro. Eu recebo depoimentos hoje de pessoas que é muito engraçado. O que eu recebi é de depoimentos da Dunk Code, que eu recebo até hoje. Ah, que você transformou a minha vida através do seu curso. Eu recebo hoje depoimentos de pessoas dizendo assim, ah, graças a sua criptomoeda que eu negociei quando ela estava, que eu comprei a 2 dólares e vendi quando estava a 30, que foi o máximo que chegou o Dunk Token e eu consegui comprar um carro, coisa assim. É tipo, é uma coisa de outro mundo. Então, graças ao poder hoje da blockchain e das criptomoedas, isso é possível acontecer. E hoje eu sou o único do Brasil que realmente está no YouTube, é programador blockchain e tem uma empresa blockchain. Eu realmente sou o único do Brasil. Do mundo eu não sei porque o mundo é muito grande, mas do Brasil eu sei que sou eu. Eu posso te dizer com toda certeza que isso é uma coisa muito prazerosa. Assim, não é para qualquer um porque eventualmente quando você faz sucesso com a sua aplicação, as pessoas vão te perseguir, vão te encher o saco no seu Instagram, no seu YouTube. Mas faz parte do negócio, é o preço que você paga quando faz sucesso. Mas realmente, se você quer fazer muito dinheiro com a sua criptomoeda, os passos são esses, tá? Vamos revisar. É criar a sua criptomoeda, bolar uma estratégia de venda, criar a liquidez dela na Uniswap, na PancakeSwap, nas DEX hoje mais conhecidas que existem, começar a divulgação dela. E por último, uma recomendação adicional é ter um uso para a sua criptomoeda. Se ela tiver um uso, as pessoas vão ter mais valor a sua criptomoeda. Por exemplo, o Dunk Token agora está passando por uma transição onde não vai ser só o Jô, onde não vai ser o Dunk Castor mais que vai utilizar o Dunk Token. Vai ter uma rede social que vai utilizar o Dunk Token e o Dunk Castor vai ser outro, olha só, outra criptomoeda que a gente está criando para o Dunk Castor. Então isso é muito poderoso para os usuários e também para a empresa, tá? E agora aqui fica o meu convite, olha só. Se você tem um plano vitalício, você está cheio de curso de programação ali dentro para você se tornar um desenvolvedor blockchain. Vai ser como eu? Não sei, você tem que ralar muito porque, cara, eu tenho 15 anos de experiência com programação e isso me ajudou a me tornar um programador blockchain em tempo recorde. Mas eu facilitei a sua vida colocando um link fixado nos comentários que é a oportunidade milionária cripto. É basicamente um software que eu criei junto com uma sequência de videoaulas onde você consegue criar a sua própria criptomoeda em tempo recorde com o código que eu criei, que eu utilizei, que é seguro, junto com aulas te ensinando como criar a sua criptomoeda para venda, tá? Esse link está fixado nos comentários, é opcional. É um programa que, obviamente, eu não estou divulgando muito, é muito raro vocês verem eu divulgando ele, tanto que a gente tem o quê? 15 alunos? A gente deve ter 15 alunos, 16 alunos e já tem, acho que, sei lá, uns 2, 3 meses o programa. Então, assim, não é uma coisa que eu divulgo muito. Caso você esteja interessado, está fixado nos comentários, tem 7 dias de garantia. Mas, caso você queira tomar o rumo de ser um programador blockchain, a estrada é longa, mas tem dentro do plano Vitalis todos os cursos que você precisa. E caso você esteja aí com dinheiro sobrando e quer investir na sua educação e num software que foi criado por mim, que você sabe que funciona, porque eu não vou colocar e sujar meu nome, não queria sujar meu nome, aí você pode comprar os dois que realmente valem muito a pena, o plano Vitalis e o método gerador de criptomoedas, que é o nome do software. Um que está fixado nos comentários, o plano Vitalis e outras opções aí que eu deixei na descrição. Mas, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. Tamo junto, forte abraço e até a próxima.